Niga, tô sempre focado Pois se j'ma galo, eu não hablo Sempre na correria, eu não posso ficar parado Essas lites eu não chacho Essas riras eu sou barro Convizia nessa via, atrás do cash Tipo um Pablo 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 Atrás do cash, tipo um Pablo Mas eu vivo tipo um faraó Vindo o gueto com todos meus trouxos Eu não perco tempo com essas rosas Faço money mesmo sem show Tu não sabes bem quem sou No meu braço é só 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 Eu não sei o que eu sou Eu sou tão ocupado Atrás do meu cash, tô sempre focado Olha pro meu compo todo tatuado Olha pro meu compo todo tatuado Olha pro meus ligas todos enchuados Vou afastar na cola mas não liga os gás Com esses codas sabem eu sou peso pesado Esses puto sabem eu sou iluminado O fake já viu, o fake já viu, mas diz que não viu Eu sou muito real, eu sou muito real, titãs, misé, drill Digo que eu tô sempre focado, com esses magalos eu não hablo Sempre na correria, eu não posso ficar parado Essas beats eu não chacho, esses regras eu sou barro Todos os dias nessa via, atrás do cash, tipo um Pablo Tipo um Pablo Dentro dos como o Pablo, eu te vi como o Pablo Domingo, eu já não fiz nada, agora eu estou a pris a cena e o radio Dentro dos como o Pablo, eu te vi como o Pablo Domingo, eu já não fiz nada, agora eu estou a pris a cena e o radio Domingo, Pébel me conhece bem, nós somos todos juntos Eu sou automático, agora todas as noites elas sonem Digo, meu bebê, qual é o teu problema? Nós temos já brilhado o sistema, as pessoas são dois, eu sou o terceiro Nos transversicos, eles precisam que eu couro E já eles são pequenos, o mundo vai ver se nós tentamos Ei, ei, tu faz uma dor que eu te voa pa Dentro dos contos, eu não potei des nois Tu fôs proche, eu não me decora Les anos eu acho que isso é parte de história Je connais bien, dor nois, visage clair Toda a história de blanco e chére Diga, eu tô sempre focado Com esses magalos eu não hablo Sempre na correria, eu não posso ficar parado Essas beats eu não chacho Esses regras eu sou barro Todos os dias nessa via, atrás do cash, tipo um Pablo Tipo um Pablo Tipo um Pablo Tipo um Pablo Tipo um Pablo